Oi, migues! Está começando mais um vídeo por aqui e o tema de hoje é como você pode reaproveitar o seu look todo branco do ano novo. Vem comigo que é sucesso! Migues, o ano novo é aquele período que a gente quer comprar uma roupa toda branca pra estrear. A gente quer comprar aquele macacão branco ou aquele conjuntinho branco, saia, top, enfim. Um look branco do pé à cabeça, novo pra entrar aí com o pé direito no ano que está chegando. Mas quando o ano vira, sempre surge essa dúvida aqui no canal, lá no Instagram. Muita gente me pergunta assim, mas Camila, o ano virou, o que eu faço com essa peça toda branca? Nós estamos em janeiro, é verão, posso botar pra jogo? Não só pode como deve, migues, você deve. Primeiro que o look todo branco, ele pode sim passear tanto pela cidade quanto por aí pra uma região litorânea, no campo, nas montanhas, onde você quiser. O branco é chique, o branco ele tem a cara dos dias quentes de verão, ele vai deixar você fresquinha. Mas hoje eu vou dar algumas dicas pra você tirar esse ar de réveillon, tá? Então pensa aí comigo, pegou um macacão ou um conjuntinho ou um vestido e você não quer que fique com o cara de ano novo. A primeira dica é, coloque um sapato de oncinha nos pés. E aqui, gatas, garotas do meu coração, pode ser um salto alto, pode ser um malcacinho, pode ser uma sandália quadrada. Qualquer sapato de onça no pé vai trazer esse ar mais urbano. Sabe esse ar mais cosmopolita pro seu visual? Não vai deixar o seu look com essa cara de pulei sete ondinhas? Tô fazendo o que aqui? Cadê os fogos, meu Deus? Pôs uma oncinha no pé, o negócio já virou com cara de janeiro. A segunda dica é, se você não tiver ou não quiser usar o sapato de oncinha, você pode pegar esse look todo branco e usar com uma bolsa amarela. Coloquei aí uma bolsa amarela, porque eu sempre falo de cor vermelha aqui no canal, né? Sempre falo de bolsa vermelha. Mas eu acho que a bolsa amarela também é uma ótima opção pra acender o seu look. Então tá lá toda de branco, tá lá toda réveillon, o que é que você pode fazer? Uma bolsa de cor impactante. A bolsa amarela é aquele tipo de peça que a gente vai usar com mais frequência no verão. Tem a ver também com essa coisa mais de férias, se for uma bolsa de palha. E é um ótimo contraponto, um ótimo elemento pra agregar informação nesse look todo branco. A terceira dica é você pegar um kimono bem colorido pra jogar por cima dessa base em branco. O que é que eu quero dizer com isso, Migs? Eu, por exemplo, gosto muito de macacão branco. Mas o macacão branco, ele é um excelente combinado com um kimono colorido. Esse kimono poderia ser uma saída de praia colorida que você jogou aí por cima, poderia ser um kimono com cara de rua mesmo, com manga comprida. Só pense aí que de repente você vai fechar aqui, ou você também pode puxar pra trás esse cinto que vem no kimono, dar uma radinha pra ele ficar abertinho aqui. Enfim, dê uma pensadinha aí como você pode acinturar essa região pra não ficar muito volume. Daria até pra fechar o kimono e colocar um cinto por cima, sabe? Mas eu estou pensando aí, daria pra jogar um kimono por cima de um vestido branco, por cima de um macacão branco, por cima até de um shortinho branco com um top que você usou no Réveillon, por exemplo. É uma ótima alternativa pra chamar esse look de Réveillon para o visual urbano. Quarta dica! Pense em um calçado que tá super na moda pra jogar com esse visual todo branco. Migs, quando a gente tem uma peça mais básica, mais neutra, como esse macacão ou esse vestido branco que você usou no Réveillon, o legal é a gente combinar com a peça da moda, do momento. Então, por exemplo, tá todo mundo usando a sandália com aquela trança colchoada, né? Aquela trança mais gordinha colchoada. Ou tá todo mundo usando a sandália que tem um detalhe de laço. Ou então, enfim, a tendência do momento vai trazer esse ar mais moderno, mais atual pra seu visual. Eu acho que não é nem tão moderno, mas é a questão de atualizar. Porque muitas vezes a gente pega esse visual todo branco e coloca o mesmo sapato preto de sempre, o mesmo tênis de sempre. Sabe? A gente coloca aqueles calçados mais neutros. Só que o que você vai fazer é justamente o contrário. Aproveitar que a base já tá neutra pra colocar um sapato da tendência com esse look. Quinta e última dica pra você atualizar. Essa é para as mais básicas. Aquelas que tem estilo esportivo. Camila, não gosto de colocar um calçado do momento. Não quero comprar um calçado do momento. Não tenho a bolsa amarela. Como é que eu posso atualizar esse visual branco? Com uma jaqueta jeans? Principalmente se essa lavagem for clara. Eu adoro jeans claro com branco. Eu acho que combina muito. Sempre acende o visual. Claro, você pode colocar com a jaqueta de lavagem escura, tá, Migs? Mas com a jaqueta de lavagem clara, fica mais bacana ainda. E aí sim, você pode colocar o seu tênis de todo dia ou o seu sapato preto de todo dia. Porque a proposta é diferente. É jogar essa jaqueta, dar uma dobradinha. Vamos supor que é uma calça branca aí. Fazer um look um pouco mais moderno com a proposta do branco junto com o jeans. Migs, é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Deixe o seu like maroto. E não se esquece de se inscrever no canal se você é nova por aqui. Quero que você me conte aqui nos comentários. Vamos bombar nesse 2021? Sim, eu com certeza. Até a próxima. Fui.